Em Novo Cruzeiro, um homem foi preso suspeito de estupro, segundo a polícia. A vítima fazia caminhada na zona rural quando foi levada para o Matagal pelo suspeito. Aí, Fantônio. Pois, Anny, comércio. Aí, veja bem. Quando sobe essa música aí no estúdio, a pessoa já sabe que a pancada é certa. Olha só a situação. Uma mulher contou à polícia de que ela fazia uma caminhada da casa dela até uma comunidade de Palmeiras, na zona rural de Novo Cruzeiro, quando passou por ela um cidadão na motocicleta sem placas. E aí ela observou que o cidadão, depois que passou por ela, ele deu a volta na moto e começou a se aproximar. O que ela fez? Ela imediatamente acelerou o passo. Só que o cidadão desceu da moto e correu atrás dela e conseguiu alcançá-la. E a agarrou. Os dois caíram, inclusive, de um barranco. E aí o cidadão, eu vou poupar aqui os detalhes, vou economizar aqui os detalhes do boletim de ocorrência, mas o cidadão praticou o crime de estupro, ou pelo menos tentou praticar o crime de estupro contra a mulher, porque a situação é tão, desculpa a expressão, é tão nojenta, que tanto faz tentativa ou consumado, o trauma para uma mulher é incomensurável. Não dá para se dimensionar o trauma para a mulher ou a situação como essa. E aí ela conseguiu gritar e se debater e conseguiu se desvencilhar desse cidadão. E quando ele perdeu a presa, porque isso é um instinto animal, o que aconteceu? Ele avisou, olha, se você contar à polícia, eu te mato. E ela, mesmo com a dor daquela situação, ela procurou as autoridades, contou o que aconteceu, deu a versão e a polícia foi atrás e conseguiu prender o cidadão. A moto dele foi apreendida, porque estava sem placa, já estava aquela situação. Moto sem placa, foi apreendida. E aí ele pegou e contou, não, seu polícia, não foi assim, não. Na versão dele, houve um contato consensual até um determinado ponto e a determinado ponto do contato físico e da conversa, a mulher teria rejeitado concluir o ato sexual com o cidadão. Independente dessa situação, ele foi levado para a delegacia e o novo delegado de Novo Cruzeiro, que é seu amigo, Nicomete, seu ex-colega de faculdade, tem um delegado novo lá, vai poder gastar todos os conhecimentos, os fartos conhecimentos que ele tem e novos conhecimentos que ele tem para avaliar a conduta desse cidadão. Agora, pensa bem, Nicomete, a ousadia do sujeito de atacar uma mulher na zona rural, praticar uma situação dessa, o trauma que a pessoa fica depois de uma situação como essa. É, e vai lá agora conversar com o meu amigo Diegão. O Diegão está lá com seus 1,92m, de puro talento e conhecimento jurídico. É, resolve com ele agora. Não é não, né, Fantone? Ainda que a versão dele colhe no sentido de que até aqui, no quilômetro 15, foi consensual, se no 16 houve um não, não tem mais quilometragem. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Você usou a expressão mais feliz hoje aqui, Fantone? É nojento isso. E é tão nojento, Fantone, que existe um código, se eu posso dizer isso, um código parecido com um código de ética, que é uma ética particular dos detentos, dos reclusos, dos apenados, como queiram chamar? Os réus. Existe um código de conduta lá que eles não gostam que essas pessoas que cometem essa capulação do 213 aí, o estupro, que elas fiquem nem perto deles. Aí criaram uma nomenclatura lá para um local, que eles ficam num local chamado seguro, porque é um local distante dos demais, e eles não tomam banho de sol junto com os demais, porque os demais, olha, imagina, podia ter sido minha mãe, podia ter sido minha irmã, podia ter sido minha esposa, minha noiva, minha mulher, minha filha, e aí, tá lá dentro, você sabe o que pode acontecer, né? É, é, e a gente ainda tem que pedir para Deus proteger ainda. É, o ser humano, né? O ser humano. O Fantone usou outra expressão, feliz, né? Porque quem comete esse crime, considera a vítima como presa. Saiu a caça. É. Cruz credo. É, Fantone, em 2023 você tá voltando com umas histórias esquisitas aqui, hein? Por isso que eu falei de volta com o Fantone Peço, que parece que ele tá continuando as tragédias de todo dia. Traz alguma coisa boa da região pra mim aí amanhã, Fantone? Pelo amor de Deus, homem. Nossa, seu Deus. Vai filmar lá o Corpo Pombeiro salvando gente. É, vai filmar aí Progresso, Feira de Pedra, Tito Cidadão Honorário. É, vai filmar uma coisa boa aí. O Vitor tem muita pauta boa aí. Só traz coisa ruim pra falar aqui? É, e o Albuquerque Júnior falou assim, respira fundo. É, ele fala, respira fundo. Quando ele fala assim, aí eu já grito, o balaio tá cheio. Obrigado, Fantone Peço. Daqui a pouquinho você tá de volta.